Eu acho que o Dorival hoje ficou devendo, concordo com você. Mas se ele ganhar a Libertadores, e apesar de algumas falhas no jogo de hoje, ele tem chance de ganhar a Libertadores? Sim. Vai ser um jogo contra mais um time totalmente retrancado. Se ele ganhar a Libertadores, tendo ganhado a Copa do Brasil, amigo, vai ser ele o treinador de 2023. Não se iluda, não tem a menor chance... Se não for para a seleção. Pois é, esse negócio da seleção eu acho meio exagero, sabia? Eu nunca levei muito a sério esse negócio de Dorival na seleção, de Fernando Diniz na seleção. Eu acho que ele está soltando muito balão de ensaio. Eu continuo a achar que a CBF vai procurar formação... É balão de ensaio não, Renato. É balão de ensaio não. Eu tenho formação. Eu tenho formação. Se ele ganhar os dois títulos, o populismo da CBF, eu não estou dizendo que o Dorival merece ser técnico da seleção, não. Também acho isso um absurdo. Acho que tinha que ir atrás do Abel Ferreira, do Jorge Jesus, do estrangeiro. Não discuto isso. Também. Mas, conhecendo o populismo da CBF, se o Flamengo ganhar os dois títulos... Eu acho que se ganhar a Libertadores também nos pênaltes, também no sofrimento, pode ser que mesmo com os dois títulos não consiga. Agora, se jogar bem a final da Libertadores, ganhar no tempo normal, 1x0, 2x0 e tal, aí vai ter muita força o populismo da CBF em cima de um treinador do Flamengo, no Rio de Janeiro, time mais popular do Brasil, time de maior torcida do Brasil, e com dois títulos importantes. A CBF vai naquela coisa do vai no certo. Mas, ele é um nome muito forte se ganhar, se conseguir os títulos, já conseguir o primeiro, se ganhar o segundo. Aí, também, é questão dele de aceitar ou não. Ele pode receber a proposta. Não, ninguém recusa a seleção brasileira. Ninguém recusa a seleção brasileira. O Muricy mesmo, quando recusou, foi porque o Fluminense não liberou. Porque, no primeiro momento, ele aceitou. Só que ele disse, eu preciso da liberação do Fluminense. Aí, o presidente do Fluminense não liberou, ele recusou. Eu acho impossível o Dorival recusar. Agora, cá entre nós, eu não vou discutir com a sua informação. Eu não tenho informação. Eu estou falando pelo feeling. Então, se você tem informação, eu respeito. Mas, eu acho uma maluquice botar o Dorival de treinador da seleção. Respeito, acho que é um bom técnico, mas não é técnico de nível para dirigir a seleção, sinceramente. O Dorival, ele chegou, fez o que pôde, agora, eu acho que se ele não parar na seleção campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, eu não sei também se ele ganhou a Copa do Brasil desse jeito. Se perder a Libertadores, não sei se fica para 2023. Então, é difícil avaliar. Mas, eu acho que ele merecia uma pré-temporada e também merecia um elenco mais encorpado, mais qualificado e sem o Diego Alves, sem o Diego Ribas, ou seja, uma coisa mais arrumada, para o ano que vem. Eu acho que ele merecia essa oportunidade pela forma como ele conduziu esse segundo semestre do Flamengo, conseguindo colocar em duas finais e já ganhando um título. Mas, realmente, eu acho assim, o elenco dificulta a situação para ele. Ele não tem peças confiáveis para um tipo de jogo desse, para sair do banco, alguém que ele possa colocar ponta firme para segurar as pontas e o time melhorar o desempenho. E ele tem as próprias dificuldades dele. Demora para substituir, um pouco de leitura de jogo quando a coisa está difícil e tal. Eu acho que as coisas caminham juntos. Às vezes, ele pode até... De repente, a gente acha até que ele não leu, mas ele leu, só que ele olha para o banco e não vê nenhuma solução confiável para resolver o problema.